Dirijo-me ao povo do Jacarezinho. O meu nome, talvez não me conheçam, o meu nome é Boaventura Souza Santos, sou um sociólogo português e nos anos 70, quando os vossos pais ainda eram jovens, eu vivi no Jacarezinho durante uns meses para fazer o meu trabalho de doutoramento, trabalho de campo, de sociologia. E vivi aí, perto da Zona Azul, e convivi no Quotidiano com todos vós. Convivi na Associação de Moradores, no terreiro de Umbanda, nos Botequins, no Senuca, com pastores, os padres, com sapateiros, o meu querido amigo Ireneu, que foi quem me orientou durante muito tempo da minha estadia e durante as muitas conversas que tive eu aprendi a ser uma pessoa digna. Quero-vos dizer que foi a partir da minha estadia no Jacarezinho que eu me senti verdadeiramente humano, verdadeiramente solidário, e foi a comunidade e o povo do Jacarezinho que me ensinou a ser a pessoa digna que eu hoje procuro ser. E por isso fico revoltado e indignado com um modo tão indigno, tão revoltantemente brutal com que a comunidade do Jacarezinho está a ser tratada por um Estado repressivo, assassino, ainda que por vezes usando os uniformes da polícia. Quero-vos dizer que essa comunidade continua a ser a minha comunidade. Aliás, alguns anos depois, muitos, depois de ter feito e de ter vivido aí, voltem aí para conviver com a mesma alegria que as pessoas e o vídeo que se segue vai mostrar isso mesmo. Naturalmente que há gente no Jacarezinho que vive à margem da lei, como há em Leblon, como há em Copacabana, mas a esmagadora maioria da população é o povo trabalhador, digno, honesto, que viva todo dia nas piores condições indignas e de trabalho, muitas vezes, para dar uma vida digna aos filhos e à sua família. Por isso, podei estar orgulho de vós. Eu devo-vos dizer que, desde que vivi no Jacarezinho, me considerei ser do Jacarezinho. Eu fui, eu sou e sempre serei do Jacarezinho. Um abraço muito grato por tudo aquilo que a comunidade, que todos vós fizeram por mim e, portanto, o jovem sociólogo e cientista e universitário que aprendeu comigo as boas coisas que a comunidade do Jacarezinho me ensinou para toda a vida. Um abraço muito grato a todos vós. Jacarezinho, minha família tem um colosso do Crona! Vamos para nós, vamos para nós! Vamos nessa! Quem faz a festa sou eu, que Jacarezinho te convidar! Se você não é feriado, não tem antes de acordar cedo. Não dá-me sempre um trabalho. Estou hoje conseguindo que me dessem um pouquinho de folga. Mas, normalmente, é só trabalho, só trabalho, pá! Eu tenho inveja destas camisas. Eu dava tudo para ter uma camisola destas. Uma camisa! A gente tem que fazer uma universidade popular na escola de samba. É isso que eu lhe estou a dizer. E eu venho cá, a gente arranja professores da UFRJ e da UERJ, que vêm ao final da tarde falar e fazer debates aqui. O Pazárgada, exatamente, para dignificar esta sociedade, podia-lhe chamar o Inferno de Dante. Também, porque ninguém dizia, mas isso não é um inferno. Mas isso é um paraíso, por outro lado, isso é um paraíso. Não era um paraíso, mas era uma utopia. Quer dizer, porque quero ir para Pazárgada, nem para Pazárgada sou rei. Ora bem, e isso é bonito, porque eu aqui considerava-me rei de alguma maneira. Não era rei de nada, mas senti-me bem acolhido por uma população que me estimou, porque viu que realmente estávamos numa luta comum contra a injustiça, em condições muito difíceis. Eu estava aqui a fazer um estudo, mas a minha luta era em Portugal, mas a nossa luta era comum contra a ditadura, pela democracia. Não se falava muito de socialismo na altura, mesmo todos os militantes do MR-8 e todos mesmo do PCdoB e depois do PCdoB. Nessa altura, as consignas, as bandeiras, eram bandeiras da democracia, fundamentalmente. O discurso público, havia um discurso, naturalmente, das células em que se falava de outra forma. O que eu quis dizer é que isto é um lugar que podia ser um lugar ideal de viver se tivéssemos uma sociedade melhor que esta. O que eu queria dizer é que não era uma sociedade de bandidos. A gente não vai agora romantizar que estão... é o paraíso. Não é, sabemos que não é, por isso é que estamos aqui, porque não podemos estar em outro lugar. Sabemos que são sociedades conflituais, com problemas graves, mas as pessoas aqui, a grande maioria das pessoas que estão aqui, são pessoas dignas, que não têm nada a ver com nenhum comércio ilegal, com nada, querem fazer a sua vida, vivem aqui porque é aqui que podem construir a sua casa ou viver porque é barato, fora não poderiam fazer. O lugar mais democrático dos brasileiros na ditadura eram as favelas. Porquê? Porque havia eleições. E eles tentavam, obviamente, manipular a FIJ-A, a FIJ-A, a FIJ-A-Marela, a FIJ-A-Verde, a FIJ-A-Vermelha, mas aqui havia discussão, havia debate, porque era uma zona só para as eleições aqui dentro. Depois, para as eleições municipais ou nacionais, é o mesmo cabo eleitoralismo que tens hoje. Eu tinha mais debate aqui político que tinha em Copacabana com os meus amigos, quando ao fim de semana às vezes lá ia visitá-los. Porque eles lá, primeiro, eram muito conservadores, em segundo lugar, os que eram de esquerda estavam com muito medo. As grandes eleições é a dignidade, é o respeito, é não perder nunca o norte de uma sociedade melhor, se chamam-se socialista, seja dignidade, seja respeito, nunca perder a esperança, lutar nas condições piores e saber que não está sozinho, acompanhar há bocado disso uma coisa que é o que nos falta também hoje, é a organização. É muito importante a mobilização, mas hoje os movimentos em geral são contra a organização. Naquela altura era crucial. A gente pode dizer, em democracia isso não é necessário. Mas é, é também para outros efeitos. Mas suponhamos que a gente fazia democracia participativa aqui dentro, com um orçamento participativo, dinheiro para a favela, como é que se vai. Isto é tudo ideal, é tudo utópico, não é? Mas isto algum dia é capaz de começar a gerar-se aqui alguma coisa. Eu estou confiante. E se foi a ideia sempre dela, nas condições piores, a gente vê uma luz ao fundo do túnel. E nunca perdo a esperança. Porque o que acontece neste momento, é que a sociedade é feita de duas emoções sempre, que estão sempre juntas. O medo e a esperança. Já vem de há muito tempo, filósofos, a dizerem isso. Portanto, o poder atua entre o medo e a esperança. Quando ele causa muito medo, mata a esperança. Quando tu tens muita esperança, perdes o medo e às vezes também cometes erros. Eu vou lhe oferecer um livro que eu escrevi sobre Jacarezi. Eu quero mandar minha monografia. Eu já pedi isso para a sobrinha, vai mandar, vou mandar para ele. Eu tenho uma sara e lia aqui no Jacarezi. Ele tem uma monografia sobre jacarezi. Eu vou mandar. Olha, só a gestora, olha, vê se eu tirei coisa. O Irem é o... 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 Sou eu, boa aventura a todos a sara. Boa aventura. Não se livra de mim, que eu vou voltar, hein? Ah, sim, eu consigo. A gente vai aí. Amanhã banho que é a escola à noite. Vamos lá, amor. Amanhã, a gente vai lá. Maravilha. Oi, companheira. A senhora me falou da vontade de fazer o lançamento do livro Direito dos Oprimidos aqui em Jacarezinho. Eu fiquei muito animada, muito contente, porque parece que eu já estava sentindo o que seria isso em termos de reviver, de emoção e também de seguir em frente, que era isso que o Irem e eu sempre falavam. O jornalista Cristóvão Chevelier, que botou uma nota sobre o lançamento do jornal O Globo, ele falou que o bom filho a casa torna. Hoje, o Boa Aventura César Santos está retornando à casa que foi dele nos anos 70 e que continua sua. Para mim, é um orgulho imenso estar participando. Jacarezinho marca toda a favela do estado do Rio de Janeiro. Jacarezinho está lá no topo. Me desculpa, companheiro de Quim, do Comprox do Alemão, mas você sabe que Jacarezinho tem uma história que fez líder igual o Lineu de Umarém. Boa tarde a todos. É-me difícil começar a falar porque estou muito emocionado. Eu estou aqui num acto de gratidão. De gratidão a muitos níveis diferentes da minha vida, felizmente longa, mas cuja aprendizagem social e política começou neste lugar. Eu devo ao Jacarezinho muito daquilo que sou hoje. Já o tenho dito, não é que estamos aqui. E vou-lhe explicar porquê um pouco. É evidente que esta sessão hoje só é possível devido a Eladir. Uma querida amiga, solidária e companheira, fiz um trabalho extraordinário e que eu tive a sorte de estar com ela em Coimbra, com os meus estudantes, e ela vira um restaurante e de repente falar-me que fazia o seu trabalho no Jacarezinho e eu imediatamente lhe perguntei o Irineu. Ah, mas eu conheço muito bem o Irineu. Ah, então pronto. A partir daí eu só tive o objetivo, é receber um convite para vir ao Brasil, vim para as universidades, mas o que eu queria era estar com o Irineu, só. E consegui. Isto que estamos a fazer hoje, íamos fazer, mas o Irineu estaria aqui connosco. Foi isso que nós nos comprometemos. Ele ia comigo à universidade, ao ERJ, ao FRJ, e depois a vinha aqui com ele e íamos apresentar o livro, porque o livro é desta comunidade e para esta comunidade. De maneira que eu estou aqui num ato grande de gratidão e agradeço muito a vossa presença, ainda por uma outra razão, talvez ainda mais importante, porque não é apenas o Irineu. O Irineu é um grande líder, um homem que nos inspira e que inspirou a vida toda, inspirou muitos jovens, como vimos agora, que estão aqui a tentar seguir o seu exemplo. Mas é a comunidade no seu conjunto. É a comunidade no seu conjunto que me maravilhou. Porque tudo, aqueles que lerem hoje os mais novos, alguns que estão aqui, até alguns antigos alunos meus, se forem ver os meus livros, o mais importante dos meus livros e da minha teoria está aqui. Foi aprendida aqui. A sabedoria do mundo. Por exemplo, aquilo que eu estudo sobre o valor do que eu chamo ecologia de saberes, que ao saber universitário, académico, mas ao saber popular, urbano, das mulheres, dos camponeses, dos que lutam nas cidades por uma vida melhor e por um futuro mais digno. Onde é que eu aprendi isso? Ali, ao lado do sapateiro, enquanto ele trabalhava nos sapatos, eu ia conversar e ele tinha uma visão completa e ele e outro sapateiro que havia mais acima, na rua de Arsir Ribeiro, e ele ficava a conversar porque não havia muitos homens durante o dia na favela, naquela altura. Os homens iam trabalhar. As mulheres é que ficaram. Portanto, era o boterí, era o snooker e era o sapateiro e os lugares de venda que a gente ficava a conversar. Pois, toda a minha teoria nasceu aqui. E isso é que tenho mágoa, porque eu, quando terminei a minha dissertação, quis voltar aqui, quase para devolver um pouco o meu trabalho, para lhes mostrar quão grato lhe estava a comunidade por tudo aquilo que a comunidade me tinha dado, tornando possível este trabalho. Informei-me daqui à volta, já em 1974, ou um período muito duro também da ditadura, nós tivemos reuniões aqui em Portugal, que talvez saibam, teve a Revolução Democrática em 25 de Abril de 1974, e muitos que eram, por exemplo, do Partido Comunista, me convidaram, uma grande amiga e uma grande estudante, que me convidou para a sua casa, e eram 40, 50 pessoas, para saber o que é que tinha sido a Revolução. Quais eram os partidos, quais eram as lutas, como é que foi possível a Revolução? Uma luta clandestina em casa dela. Três dias depois de eu sair, ela foi apanhada pelo DOPS e desapareceu. Chama-se Flores Trozenberg. Alguns eventualmente... Torturadíssima, torturadíssima, família destroçada, a sua vida, recompôs-se, estive com ela ainda recentemente, vice-reitora da Unirio, com quem é que eu visitei, em 2006, da Rádio Comunitária, com o Pedrinho Strozenberg, o filho dela. Ou seja, a geração da luta continuou no filho, e é esta continuidade que a gente tem que assegurar. Portanto, foi uma vida muito intensa que eu passei aqui, ensinaram-me a viver, quero-vos dizer que foi uma experiência extraordinária, fico feliz por não ter perdido essa experiência, por comunicá-la aos meus estudantes e a todos onde vou, e de levar longe o nome do Jacarezinho como uma comunidade de gente digna, pacífica, que não era nada daquilo que os estereótipos lá de fora diziam que era, e que apenas lutava por uma vida decente numa sociedade indecente, numa sociedade excludente. Portanto, nós estamos num período difícil, em que os movimentos sociais estão atemorizados, estão com medo, é preciso reagir, é preciso não se deixar provocar, mas é preciso organizar. E essa organização tem que ser em tempos novos, é preciso juntar a juventude. Muitos dos movimentos sociais envelheceram, e não sabem ainda, por exemplo, a linguagem do hip-hop. Hoje, a melhor canção de protesto, os melhores manifestos de protesto, estão nas letras destes jovens de hip-hop aqui da favela e de outros. É preciso trazê-los para o movimento, para a organização, para a luta. Tenho a certeza que se o Irineu estivesse aqui connosco, ele estava exatamente a concordar comigo e eu nem precisava de dizer nada, eu só dizia assim. Faço minhas as palavras do Irineu. Muito obrigado. Obrigado.